Ah, meu Deus, vamos tirar essa voz aqui, tira, desliga, desliga Como que dá pra dar mute em uma pessoa só, não dá? Ah, tá, aqui ó Tchau, beijo Alamoca, tu é muito chato Hello darkness, my old friend Eu tô aqui pra te fazer feliz, eu vim te curar, nudinho Vai dar merda, vai dar merda O nome se chama pull down Opa, olha como vem Eu senti atrás Acho gostoso quando vem assim Eu tô dando dano, mas ele conserta o dano que eu dou Você não vai passar Ai Zyra, como eu tinha, ah nossa que Mei linda, nossa tesão de Mei, nossa Tiro na cabeça, tiro na cabeça Nossa tesão de Mei, nossa Nossa, até parece que sabe o que tava fazendo Nossa, você tá zoando, olha isso, como vai essa Mei Deus do céu, ainda vai fechar a portinha não, pra ninguém sair Errou Fechei errado Fechei errado Agora, vocês entenderam pessoal do chat, qual é a diferença de mono hero pra não mono hero? É esse, ela só joga de Lúcio Tudo é do Lúcio Como assim, como me descobriram? Seleciona sozinho já meu jogo, eu entro e já tá no Lúcio Tem 22 Lúcio na sua tela Exatamente Se for um outro Lúcio, dá erro no jogo da Crash Não, lançou o Lúcio ontem pra ela novo, você viu? A Ana Lúcio Sim, o Lúcio com o Sniper O que é o nome dessa avenida? A Downway A Downway A Downway Se for em Vitória, é Beira-Mar Todas as avenidas de Vitória se chamam Beira-Mar Travessa a cidade inteira É Beira-Mar Por isso que é uma ilha, né? Faz sentido Né? Caralho, que susto que eu tomei com acertiva Tomei muito susto Tem vara em cima Nossa, que delícia Adoro quando eu sou estuprada WTF WTF Solado Tchau, Junker Tchau, Sol Nightinho Tchau, Junker Tchau, Sol Nightinho Para sua família Nossa, matar Pharah Matar Pharah de Junkerat é uma coisa delicinha, velho Acho que não vai dar, não O que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra Nesse nível aí, que ele já tá jogando a L-Ball Não sei se os caras perdem, não tem uma runkeada Não, é sério, o cara não erra tiro, filho O cara já sabe de onde a gente vem, antes da gente vir É lindo demais de ver, cara Esse aqui é L-Ball pura Os caras tem uns prediction absurdos É, GG Não deram o que puxar Poxa Ô, filhão Olha essa Bioninawa Não vou botar em mim, porque eu sou o Sniper Vamos lá Eu abate o Pino Meu Pultivo Não Não Eu ia te curar Puta merda Eu tentei pra te curar, você pulou Aí você me quebra Solá Ai, solei o McCree Você é o bichão mesmo, hein, doido Saiu quase o mesmo ruim que a gente, velho Não é, cara? Ride com isso Ride com isso É muito absurdo, né? Aí eu não sei se ela é muito boa A gente quer muito bosta, velho Olha, a resposta está bem clara A melhor healer do Brasil está aqui, meu amor Me parece uma soma saudável dos dois, entendeu? Meio bom, meio bosta É, realmente Nossa Nossa senhora! Ah! Suei até onde não tinha como suar. Ah, aquele pequeno aneurisma. Que delícia! Ei, alguém tava com a bunda molhada, ei! Ei, delicinha! Gostoso! Só funciona na ré, hein, Chiro? Pode, só funciona na ré. Vocês se entregam muito fácil, meninos. Mentira, eu me entrego difícil pra caramba. Eu só me entreguei pro Chiro depois que eu conheci ele pessoalmente. É isso aí, mas foi lindo. Viadão! Viadão tu és!